E faço até hoje, e a principal delas, a escolha que eu fiz é ser feliz. Eu escolhi sorrir. E se você ainda não tem essa escolha na sua vida, hoje é o momento, esse é o momento, agora é o momento. De sorrir e ser feliz em busca dos seus sonhos e objetivos. Para a gente realizar nossos sonhos e objetivos, a gente precisa de treino, precisa de dedicação e de muito foco. Eu treino diariamente para alcançar meus objetivos, exaustivamente para alcançar os meus objetivos, os meus sonhos. Ah, você treina quando? Ah, eu só treino de segunda a sábado. E isso precisa de dedicação e eu preciso de foco, saber onde quero chegar. E a escolha que você faz agora, que vai fazer a diferença. Aonde você quer chegar? Os nossos sonhos, somos nós que construímos. Existe uma força dentro de cada um de nós. E o que cabe a nós é em busca desses sonhos, desses objetivos. E quando a gente se dedica, quando a gente treina, quando a gente tem foco, nós temos que dar valor às conquistas. A gente tem que dar valor a essas pequenas conquistas na nossa vida. E é o que eu faço, eu dou valor nessas pequenas conquistas e também nas grandes conquistas. Mas eu gosto de uma frase que diz, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Qualquer coisa que você faça, você nunca está sozinho. Mas eu tinha minha família. Então quando eu chegava em casa, meus pais estavam lá. E foi de fato naquele momento que eu fiz a escolha de ser feliz. E em busca dos meus sonhos. Porque eu sabia que eu não estava sozinho. Na nossa vida a gente nunca está sozinho. Nós temos amigos, família. E quando nós fazemos as coisas juntos, as coisas acontecem. Quando você faz o seu melhor em equipe, todo mundo se contagia ali e faz o seu melhor. Não tem segredo. Eu costumo dizer que sozinho a gente pode conquistar algumas coisas. Mas juntos nós somos muito mais fortes. Então você nunca vai estar sozinho. Porque às vezes o que você mais precisa é do sorriso. De alguém. É de um abraço. De alguém. Lembre-se sempre que você nunca está sozinho. Por mais que eu tenha todas as minhas conquistas. E hoje, de repente, eu possa ser um exemplo para você. Mas eu sou exemplo dentro de casa. Você é exemplo onde você está. Pode ter certeza que sempre vai ter alguém olhando para você. Ele vai estar olhando para você e falar Poxa, nesse cara é um espelho. E isso é muito bacana. Nós sermos exemplos. O que define cada um de nós é o que está dentro de nós. É o que está dentro de você. Então você é capaz de realizar seus sonhos. Você é capaz de construir os seus sonhos. E você é um exemplo para quem está ao seu redor. Seja um exemplo. Você é um exemplo. Então seja um bom exemplo. Porque nós estamos carentes disso. O nosso país está passando um momento muito difícil e a gente está carente de bons exemplos. Seja um bom exemplo. Comece por você. Comece por mim. E não tenho dúvida que nós vamos fazer a diferença. E mude o impossível. Não coloque limite na sua vida. Mas você pode mudar o impossível. Porque eu nunca coloquei limite na minha vida de realização e capacitação. cair. Pode ser que a gente vá cair. Machucar. Pode ser que a gente vá machucar também. Mas o importante é como a gente vai levantar de tudo isso. O importante é você fazer a diferença. O importante é você fazer a diferença. É você ser a inspiração. É você ser o diferente. Inovar. Não tem problema. A gente não deve desistir no primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo. Porque eu digo para vocês. Tão certo como a luz de cada amanhecer. O teu, o meu, o nosso sonho, ele é possível. Nós podemos fazer o impossível acontecer. Você pode. Eu posso. Todos nós podemos. E dessa maneira nós podemos inspirar gerações. A fazer o mesmo. A fazer o impossível acontecer. E dessa maneira você pode. Fazer o impossível acontecer. Se tornar campeão. Não no esporte, mas na vida. Porque todos nós podemos ser campeões. Tchau.